Olá, esse é o Pós-Fácil, o podcast de duas amigas que conversam sobre livros. Eu sou a Carol Passos, sou jornalista, rede de assessoria de imprensa e pós-graduada em estudos literários. Oi, eu sou a Stephanie Ceola, eu sou jornalista, estudo letras, língua portuguesa e literaturas e trabalho como coordenadora de comunicação de uma organização da sociedade civil. Você gosta de literatura, de conversa e de bom humor? Então, tá no lugar certo. Puxa a cadeira e vem com a gente. Olá, pós-faceiras, pós-faceios, pós-faceires, pós-faces! Hoje é um dia muito especial, porque hoje é 3 de dezembro. E o que que tem hoje? Claro que a gente não gravou no dia 3 de dezembro, mas vocês estão ouvindo, então hoje é dia de festa. Pare de tudo que você tá fazendo, pare, pare tudo e mande um pensamento positivo, porque hoje é aniversário da Stephanie! Parabéns, Stephanie! Obrigada, 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 obrigada. Stephanie, hoje é um dia muito especial, minha amiga, e eu vou, não é ainda o dia do seu aniversário, mas, enfim, vamos fingir que hoje é, e eu vou te mostrar o presente que eu e Karine Zenzel compramos pra você. Sem surpresa, Brasil! Sem surpresa! Eu vou passar ele sem pacote de presente. É um gato! É um gato! Passou aqui, não! Vocês compraram o box do Gabriel Garcia Marques pra mim? A gente comprou o box do Gabriel Garcia Marques pra Stephanie, que como vocês sabem, é o quê? O livro preferido dela, e esse box aqui que a gente comprou, eu e Karine Zenzel, para o presente da Stephanie, por que que estou te dando também antecipadamente, não só pra abrir esse episódio cheio de emoção, porque eu sou dessa moça do entretenimento, mas porque a gente vai fazer fotos pra divulgar esse podcast, e aí a gente vai poder levar esses livros pra fazer as fotos, que eles são lindos. E eu só quero pedir desculpa que o meu gato já abriu o plástico. Dá uma rasgadinha. Não, tudo bem. Porque ele come plástico. Gente, eu tô emocionada! É, ele é lindo. Vocês planejaram isso? Não, eu acabei de pensar. Eu acabei de pensar. Eu não ia mostrar. Mas eu achei que ia dar esse clima pro nosso ouvinte de... Não, assim... E é muito legal. Os ouvintes não estão me vendo, mas eu estou vermelhíssima aqui, porque eu fiquei emocionada. Estou muito feliz, porque o meu sonho é esse box, porque ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Sim, eu e Karine vimos que eu estava atrás dele, e daí a gente ficou ali pesquisando, e quando vimos que poderíamos comprar juntas, a gente comprou. Cara, vocês arrastam o presente, porque ano passado vocês me deram a tetralogia da Ferranti, de aniversário, e esse ano aí, ó, vem aí o box do Gabo, puta. Eu e a Karine sempre dando tijolão pro Stéphane. Só tijolões. Só trabalhamos com tijolões. Mas enfim, eu nem combinei com ela, eu só pedi pra ela, eu falei pra ela que eu ia ter que entregar semana que vem, né, que é quando a gente vai fazer as fotos. E ela aprovou, né, liberou. Mas ela nem sabia que eu ia fazer esse momento aqui, né. Olha! Momentos de surpresa e emoção, hein. Muito obrigada, eu já amei, cara. Eu tô pensando onde é que eu vou expor ele, porque esse box, ele não é assim, só três livros ali dentro. Não. É edição e colecionador, assim, é puta merda, é lindíssimo. Ai, quase chorei. Vou chorar nesse episódio. Tô sentindo. É da editora Record. Quem quiser, a gente vai pôr a foto daí depois aí, quem quiser pode ir atrás. E é muito lindo mesmo. Grande momento. Mas então, muito presente, né, eu e a Karine que nos fizemos essa ação. Obrigada. Presidente Jai, te desejar muitas felicidades. Ai, que lindos, obrigada. E além da Stephanie, temos outro aniversariante que pra mim é muito especial também. Que amanhã é o aniversário da minha mãe, Dona Vera Lúcia, dos Passos, que mora em Mafra. E que é uma pessoa muito especial pra mim. E que ouve nosso podcast e manda o link pras pessoas. E ela é a nossa gente. Grande beijo, Dona Vera. Ela ouve no YouTube. Acho que é a única pessoa do YouTube que ouve a gente. E ela compartilha o link do YouTube pro pessoal. Então, um beijo, mãe. Parabéns. Muitas felicidades. Ainda não escolhi o seu presente, mas vou escolher. E muito obrigada por me incentivar. E muito obrigada também por ser responsável por eu ter hoje direito a ter seu conhecimento todo que eu tenho aqui pra falar nesse podcast. Enfim, por saber valorizar as amizades, pra eu chegar nessa amizade com a Stephanie. E por todos os valores que você me ensinou na vida inteira. Muito obrigada. Ai, que lindo. A gente tá... Eu estou devendo uma visita pra Dona Vera em Mafra. E pretendo ir. Eu, assim, convido, eu vou, gente. É complicado. Mas muitas felicidades, Dona Vera. E obrigado por nos incentivar e nos apoiar tanto. Se você é pós-fasteire e estiver em Mafra e quiser conhecer a minha mãe e a minha avó, vão ser muito bem-vindos. É só me avisar e mandar uma mensagem. Que é preparar um café com... Lá a gente não fala cuca. Lá a gente fala cookie, né? Com cookie e pão de batata. Que a minha mãe é muito boa de fazer pão de batata. Então, né? É só avisar. Manda aí uma mensagenzinha. Se você é pós-fasteire. E tem esse cupom de desconto na casa da minha avó. Cupom exclusivo. Pós-fácil podcast. Em maiúsculas. Ah, e eu achei também que era importante eu mostrar esse presente. Porque agora a gente vai falar, né? Sobre os nossos autores preferidos. E fazia todo sentido, então. Porra! Foi no intervalo aqui do... A gente gravou o episódio antes. Que eu pensei. Ai, vou fazer isso. Pô, foi a grande sacada, hein, Carol? Grande momento. Ah, né? Grande momento. Não tá lá nem previsto aqui, né? Não. Então vai lá. Pode falar dele. Fala. Eu vou falar dele. Gabriel Garcia Mar. Bom, nesse episódio, assim, a gente vai fazer uma coisa muito difícil pra nós. Que é falar dos nossos autores favoritos, né? E aí, pra grande surpresa de vocês, eu vou falar do Gabriel Garcia Mar. E a Carol vai falar do José Saramago logo na sequência. Mas eu vou começar contando a minha historinha. E assim, eu preparei uma história pra contar aqui. Escrevi uma história, gente. Foi, assim, uma coisa maravilhosa. Só que aí eu me dei conta que, né, assim, eu sou sagitariana, mas meu ascendente é em leão. Pra, assim, minha tristeza. E tudo que eu tinha escrito pra contar nesse episódio falava de mim mesma e não do Gabriel Garcia Mar. E aí, eu tenho essa falha de caráter, que eu tenho meu ascendente em leão. O Gabriel Garcia Mar, ele tem que ficar feliz que ele é teu autor favorito. É, tem muito cara. Ele tem que estar lá. Alegre. E aí, ainda bem que, assim, que é só o ascendente. Eu tenho a lua em Capricórnio, que aí me traz um pouquinho pro mundo real. E aí, antes de gravar o episódio, eu pensei, meu Deus, que egocêntrica. E aí, eu dei um tapa no roteiro pra falar dele também, não só de mim mesma, né? Então, assim, é meu aniversário, eu vou começar falando. Eu tô aqui plena, completando 35 anos, tá? Eu vou falar do Gabo, mas eu vou ter que contar uma grande história, que é sobre mim. Mas, antes, eu vou falar um pouco sobre ele e o meu primeiro contato com a obra dele, né? O Gabo nasceu no dia 6 de março de 1927, em Aracataca, na Colômbia, na região da Zona Bananeira, ali, na região caribenha. E ele morreu em 2014, na cidade do México. O livro mais famoso dele, é Os 100 Anos de Solidão, que a gente fala no episódio anterior, foi publicado em 67 e, em 82, o Gabo recebeu o Nobel de Literatura. O meu primeiro contato com a obra dele foi no início da faculdade de jornalismo. Acho que era no primeiro semestre ainda algum professor, eu não me lembro qual, mas eu diria que foi uma guru floriano, deu pra gente ler um texto chamado A Melhor Profissão do Mundo, que foi escrito pelo Gabo, que o Gabo também era jornalista, né? E essa foi a primeira vez de muitas que o Gabriel Garcia Marques me enganou. Porque eu acredito em tudo que ele escreve. E esse é o grande lance que me faz ele ser meu autor favorito, porque ele escreve realismo mágico. Então, é óbvio que tem muita fantasia na obra dele, mas quando eu leio, eu acredito que aquelas coisas aconteceram. Eu acredito que a Remédios, a Bela, subiu aos céus. Eu acredito que isso aconteceu. Eu não sei como é que ele faz isso comigo, mas eu acredito. Assim como eu acreditei que o jornalismo era a melhor profissão do mundo. Spoiler, não é. Sabia de nada, inocente. Mas então, bom, sobre o Gabo é isso. E como diria a Deia Freitas, então vamos lá. Vamos de história. Eu vou contar pra vocês uma história que é um pouquinho longa, mas é sobre mim e é sobre o Gabo e outras pessoas importantes na minha vida e na da Carol também vão acabar surgindo nessa historinha que eu vou contar, tá, gente? Mas assim, ó, acompanhem com muita concentração, porque eu juro que eu sei onde é que eu quero chegar com isso. E assim, eu conto essa história pra todo mundo. Então também, quem já me conhece, já ouviu, mas escutei de novo, tá? Porque eu caprichei aqui no roteiro. Eu nem li pra não ter spoiler, então vamos lá. É, então reaja legal, tá? Ah, eu tô aqui, estou esperando. Bom, o Gabriel já era meu autor favorito, então lá desde o início da faculdade, quando eu tive contato com a obra dele. E assim, eu vou contar essa história porque eu quero homenagear outro aniversariante do dia de hoje, que é o meu avô, que é o Claudino Ceola, que também fazia aniversário no dia 3 de dezembro. Aí vão dar aquela segurada, né, pessoal? Então a história que eu vou contar começou oito anos atrás. Vem aquela música de volta no tempo, assim. Porque a minha relação com o Gabo começou antes, mas há oito anos o meu avô faleceu. E eu nasci no mesmo dia que o meu avô, né? E no dia que ele morreu, eu tava ali junto com ele, fazendo um carinho no braço dele, no hospital, que não era uma coisa muito nossa, assim. Porque o meu avô era meio bruto, assim, tipo eu, assim. Eu puxei bastante da personalidade dele. Mas naquele dia isso tava rolando, assim. E meu avô era uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim, né? Foi ele que me criou. E até hoje eu tô brava com ele, porque ele morreu, assim, né? Eu sei que isso é assunto de hipoterapia, mas tô contando aqui pra vocês. Faz oito anos que eu estou brava com ele. E, assim, o meu primeiro aniversário sem ele, porque ele faleceu no mês de agosto. Quem é catarinense, vai se lembrar? Que foi aquele inverno que nevou até aqui no Cambirela, aqui perto de Floripa. Então vocês imaginam lá em Santa Cecília, na Serra, o quanto nevou. Nevou muito, assim. E o meu avô tava bem e, de repente, ele morreu, assim. E, assim, o primeiro aniversário sem ele, em dezembro, foi muito ruim. Porque a minha família tava sofrendo muito, assim, né? Eu também tava. Então, tipo, teve gente da minha família que nem me ligou, dá parabéns. Quem ligou, a gente já chorava, sabe? Então foi uma coisa horrível, assim. E no segundo também foi muito triste. Eu lembro da minha madrinha ligar a tia Cláudia com as minhas primas em volta, assim. Elas cantando parabéns pra mim e chorando ao mesmo tempo, sabe? Então, puta merda, assim. E eu gostava muito de fazer aniversário. Porque era um período de festança, assim, na minha família, né? Porque era eu e ele juntos. E eu adorava. E aí, depois disso, eu parei de gostar, assim. Porque me vinha muito essa memória muito triste e a ausência dele, né? Então, no terceiro ano sem ele, eu ia fazer 30 anos. E eu pensei assim, cara, eu não quero. Eu não quero passar por essa situação de novo, assim. Sabe? Tipo, de ver minha família se forçando a estar uhul nesse dia. Sendo que ninguém tá uhul, assim. E quero viajar. Aí eu botei na minha cabeça que eu ia viajar nos meus 30 anos. Que ninguém ia estar comigo. Que ninguém ia precisar passar por aquele esforço, assim. E eu comecei a pesquisar a passagem e tal. E eu achei uma baita promoção pra Cartagena, na Colômbia. E, assim, uma passagem que cabia no bolso do proletário da comunicação. E comprei a passagem. E, nessa época, eu tava lendo a autobiografia do Gabriel Garcia Marques. Que se chama Viver para Contar. Aí eu fiz um roteiro pela Colômbia, por aquela região ali. Baseado nos livros dele. E também no que tá na autobiografia dele, né? Então, eu queria passar por lugares que são descritos nos livros. E também por lugares que foram importantes pra formação dele, né? Como jornalista e como escritor. Então, fiz esse roteiro. Se alguém quiser esse roteiro, eu tenho ele salvo aqui no meu computador. Me liga. Me manda um telegrama. Eu encaminho. Se eu vou até lá, eu vou. Eu vou. Se quiser me levar junto de novo, eu vou. Porque eu lembrei daquele pagode. Claro. Me liga. Me manda um telegrama. Isso aí. Uma casa. E aí... E aí... Eu fui pra lá, assim, mochilinha nas costas e tal. E foi sensacional, assim, né? Eu passei, acho que foi umas duas semanas lá. A minha primeira parada foi em Bogotá. Foi bem rápida, assim. Foi só uma noite. Mas eu conheci a praça onde ficam os prédios do governo. E que ele narra no livro O Outono do Patriarca. Que não é nem de longe o meu livro preferido. Inclusive, eu nunca nem consegui terminar. Puta merda, Gabo. Sabe? Ali complicou a vida da gente, assim. Mas aí eu já senti aquele puro suco de Colômbia ali, sabe? Tipo, a noite que eu cheguei lá. Primeiro que deu um vacilo que minha bagagem foi direto pra Cartagena, em vez de parar em Bogotá. Meu Deus! E eu saí de Floripa, era essa a época do ano. Eu fui pra lá no dia 20 de novembro de 5 anos atrás. Tava bem calor em Floripa. Eu saí daqui de shorts, camiseta e All Star. E levei um casaquinho porque não havia uma frio. E quando eu cheguei em Bogotá... Aí tá, teve as escala e tal. As baldeiação. Quando eu cheguei em Bogotá, tava 12 graus. Meu Deus! E a minha bagagem tinha ido direto pra Cartagena. Então eu cheguei lá, tava muito frio e eu não tinha o que fazer. Já era de noite, eu não ia sair comprar roupa e tal, né? E aí, tipo, andei pelo centro, fiz um lanche por ali e fui pro hotel. Naquela noite, quando eu cheguei no hotel, eu liguei... Eu sentava toda meio atordoada, assim, com a viagem. Liguei a televisão e o Fidel Castro tinha morrido. Naquela noite. Nossa, que dia foi? E aí eu chorei. Acho que foi 20 de novembro mesmo. Então deixa eu conferir aqui. Morte do Fidel. Mas enfim, foi por aí. Então, ó... Tá fazendo 5 anos da morte do Fidel. E aí fiquei super triste. Chorei horrores, assim. Fiquei pensando que essa podia ser a coisa mais triste que ia acontecer comigo na minha viagem pra Colômbia. Sabia de nada. Inocente. De novo. E aí, assim... Na manhã seguinte, eu já fui pra Cartagena. Cheguei lá. Gente, assim, ó... É calor, minha gente. Mas é calor naquela cidade, assim. Sai do avião, tu já sente aquele calor que parece que gruda no teu corpo, assim. É uma coisa... É bem úmido. É muito quente, muito quente. Não tem uma brisa. É muito calor, assim. E eu, tipo, só larguei as coisas no hostel e já fui direto pra... Que se chama Cidade Amoraliada ali, que é o Centro Histórico de Cartagena, né? E minha primeira parada foi a casa do Gabriel Garcia Marques, que era uma casa que ele tinha já mais moderna ali, assim, que ele construiu já depois de Rico Famoso. E também fui, nesse primeiro dia, no Claustro de La Merced, é o nome que é onde estão as cinzas do Gabo. Tem um monumento ali e tal, né? Foi bem emocionante, assim. Tem vários... Penduradas nas árvores, assim. Várias borboletas amarelas gigantes, assim, e tal. Ai, que legal! É tudo muito bonito. E tem... Você entra na Cidade Amoraliada, pra quem tá vindo da periferia de Cartagena, assim? Você entra pela Torre do Relógio, que é uma parte, assim, que na Cartagena Antiga rolavam as feiras de rua e tal. É um lugar que tá muito descrito no... O Amor nos Tempos do Cólera. É um lugar que conta ali que ela tá andando, quando ela encontra com ele. Se o nome dos personagens... Mas, enfim... Eu não lembro. É um lugar de encontro das pessoas, assim, né? Então, as pessoas que moravam naquela Cartagena Antiga se encontravam ali. Então, tem a igreja, onde eles se encontravam, trocavam cartas e tal. Tem a Torre do Diabo. É tudo naquela região. Tem também um... Que hoje é um hotel, mas era um convento, que também... Que é o cenário do livro do Amor e Outros Demônios. Também fica nessa parte histórica da cidade. Na frente desse convento, fica a dica pra quem for pra Cartagena. Tem um bar chamado Cuba 1964, que é maravilhoso. Eu adorava ir nesse bar. E, assim, tu se sente, de fato, dentro dos livros do cara, assim, sabe? É uma coisa cartagena, assim. Você passa pelo primeiro jornal... O lugar onde era a sede do primeiro jornal que ele trabalhou ali, que se chamava É o Tempo. É fechada já, mas ainda tem a fachada num prédio histórico bonito. E aí, o jornal grandão lá, que é o É o Universal, que é um dos principais jornais da Colômbia, onde o Gabo trabalhou por muito tempo. Fica do lado de um castelo antigo, se eu não me engano, é Castelo de São Felipe o nome. Daí você vê toda a sede daquele jornal imenso, assim. É fora da cidade amuralhada, mas é pertinho, dá pra ir a pé. Isso é legal, né? Dá pra você percorrer tudo aquilo a pé. Eu não fiz nenhum... Deve ter guia. Ah, inclusive eu já li que tem um irmão do Gabo, que mora lá e que faz um tour. Por lugares que marcam a obra dele, assim. Mas não tava rolando quando eu fui pra lá. Mas aí, como eu tinha feito o meu roteiro, eu fui indo nos lugares, assim. E vale muito a pena. Aí, fiquei alguns dias em Cartagena. Na outra manhã, eu ia pra Barranquilha, que também é uma cidade que faz muito parte das histórias do Gabo. Por lá, passa o rio Madalena, que é o rio que é percorrido no amor dos tempos do cólera, que ela é levada lá. É aquele rio, né? Então, tem um pôr do sol lindíssimo. E Barranquilha é uma cidade grande da Colômbia. Tem o principal carnaval da Colômbia. É uma cidade bem louca, assim. Só que, na manhã em que eu acordei para ir para Barranquilha, esse episódio vai ser difícil não chorar. Eu acordei com o meu celular em Cartagena ainda, com, tipo, 600 mensagens no meu celular. E fui ver o que tinha acontecido. E eu descobri que o avião da Chapecoense, que estava indo para a Colômbia jogar em Medellín, naquela semana, caiu. E morreram 71 pessoas. Só que entre 71 pessoas, assim, saber disso já foi horrível, né? Porque foi um baque muito grande. Saber, assim, de uma tragédia horrível acontecendo relacionada ao nosso estado. Eu estava lá, longe da minha família, dos amigos. Muitos colegas também de imprensa. E aí, tinha um amigo nosso que estava dentro do avião, que eu não sabia, porque quando eu saí do Brasil, não era ele o repórter que tinha sido escalado para cobrir esse jogo, que era o André Podiac. E o Podi estava dentro desse avião, e ele morreu nessa tragédia. E eu acordei lá, com 600 mensagens no celular, descobrindo que eu tinha perdido um amigo. E eu estava longe de todos os meus outros amigos, colegas em redação, né? O Podi trabalhava com a gente na redação do jornal nessa época, tentava duas cadeiras em mim, estava no fechamento junto comigo todo dia. E, inclusive, passou as duas semanas antes da minha viagem para a Colômbia, me tocando o terror com as músicas da Shakira. Então, toda noite, ele dançava e cantava uma música da Shakira ali, porque eu estava indo para a Colômbia. E também gosto de pensar que essa é a última imagem que eu tenho dele, cantando e dançando Labice, para mim. Então... Era uma pessoa muito especial, assim, né? Eu e a Stephanie, a gente não se conhecia ainda, né? A gente não era amigas na época. Eu também trabalhei com o Podi muito tempo, e também ficava nos plantões com ele, né? É uma pessoa incrível, assim, muito especial. E eu, desse dia, assim, eu lembro também o quanto foi... Até a confirmação, né? De que ele estava... Enfim... Lembrar desse dia realmente é uma coisa... Mas eu também lembro dele como o cara que colocava a música do Psirico, sabe? Para a gente no final do fechamento, sabe? E era o cara que, tipo... Sei lá, precisava editar um vídeo, tu não sabia, precisava fazer um negócio, o cara parava tudo o que tinha para te ensinar. E, enfim... E era o cara também que ia nas festas e não bebia, e levava a galera, dava carona para todo geral. Ah, é uma pessoa incrível, assim, incrível mesmo. Realmente bem lembrada, assim, sabe? Eu não tinha lido, né? Então, agora eu fiquei surpresa que tu citou ele, mas... É, e acho que a gente também podia, assim... Faz cinco anos que a gente está sem ele, e dedicar esse episódio a ele também, e também relembrar essa tragédia, porque não foi um acidente, né, gente? Quando se decide colocar menos combustível do que é necessário para uma viagem, não é um acidente se o avião cai, né? Então, que justiça seja feita, e que essas famílias dessas vítimas recebam o que tem direito, assim, né? Nada traz de volta essas perdas terríveis, mas que justiça seja feita de alguma maneira, assim, né? Porque, né, muita gente perdeu gente querida numa tragédia que podia ter sido evitada, assim, e também me consola saber que ele foi nessa viagem muito feliz, que ele estava indo muito feliz para a Colômbia, então isso é uma coisa que me consola, assim, um pouco, né? Mas sentimos muita falta dele. E, assim, esse meu dia lá em Barranquilha foi horrível, né, gente? Porque eu só chorava. Nossa, imagina. E eu lembro que eu queria muito falar com o Jorge, nosso amigo, né, que era editor do Hora junto comigo, e muito amigo do Podia, e eu não conseguia falar com o Jorge. E daí foi bem ruim, porque eu queria estar junto com ele, porque eu sabia que ele ia ter que trabalhar e fazer jornal igual naquele dia, mesmo tendo perdido o Podia. Acho que isso que era o que mais doía, assim, né? Você tem que saber que as pessoas iam ter que ir para o jornal e fazer o jornal diante daquilo, assim. Eu trabalhava com assessoria já e não conseguia imaginar, assim. O meu dia foi emprestável, imagino de quem estava na redação também. É, e eu ficava pensando, cara, se eu estivesse lá, eu ia fazer o jornal sozinha e eu ia dizer para o Jorge ir para casa, sabe? Ou fazer o que ele precisasse fazer. Eu não conseguia aceitar que o Jorge ia ter que estar passando por aquilo sozinho, entendeu? Assim, isso, tipo, é uma coisa, assim, se o Jorge estiver nos ouvindo, ele sabe disso, porque depois eu já conversei com ele sobre isso, mas é uma coisa que eu não aceitava eu estando lá, sabe? Tipo, porra, eu não posso ajudar meu amigo, assim. Então, é muito, né? Tragédia faz isso com a gente, assim. E aí, assim, mas o que aconteceu, né, no meio dessa viagem? Claro que eu não esperava que essa tragédia horrível fosse acontecer. Tipo, eu fui tentar me libertar da dor, que era a ausência do meu avô. E aí, aconteceu isso. Então, tipo, ficou tudo muito confuso na minha cabeça, assim, naqueles outros dias lá, assim, né? E aí, tipo, eu me respeitei e no primeiro dia eu só fiquei chorando e não insisti muito, assim, para, tipo, ai, vou seguir minha viagem normalmente, sabe? Porque nada mais ia ser, né, como era, assim. E a única coisa que eu consegui fazer lá em Barranquilha foi ir num lugar chamado La Cueva, que hoje é um restaurante bem bacana. Só que era um bar onde, quando o Gabriel Garcia Marques morou em Barranquilha, ele se reunia com um grupo de amigos que eram conhecidos como Os Quatro de Barranquilha. Eu até acho que citei eles quando a gente falou do episódio sobre fofocas, que eu falo do livro Solidão e Companhia, da Silvana Partenostro. E ela conta muitas histórias daquele lugar. Era um botecão, assim, tipo a gente que saía do jornal e ia para o boteco, o chifrinho, onde a cerveja era barata. Eles faziam isso também e o La Cueva era o boteco chifrinho, onde a cerveja era barata. Só que o Gabo chegava nesse lugar com os manuscritos dele. Então ele já estava tentando trabalhar no primeiro romance dele, ele era super jovem ainda, que foi o... se chamava La Casa, no início. Depois virou o... La Orrarasca. E ele chegava com os manuscritos lá e fazia os caralês, sabe? Tipo, ele era essa pessoa, assim. Então lá no bar tem várias fotos nesse restaurante, assim, do Gabo com esses caras. Ele nem era o cara, assim, mais proeminente daquele grupo. Tinha, tipo, os grandes intelectuais ali da região do Caribe e estavam ali, né? E ele era só um cara. E tem um totem, assim, do Gabo em tamanho real, assim, da altura que ele era. Eu até tirei uma foto com aquele totem, que ele era baixinho, assim, né? Perto de mim, assim. E... E aí tinha sido um dia depois do acidente. Então eu ainda tava muito chorona, assim, não tava bem e tal. E a senhora, que é dona do La Cueva, veio conversar comigo e eu contei, né? Tipo, do acidente da Chape, que eu tinha perdido um amigo, que a Chapecoense é o time de futebol do estado em que eu morava e tal. E ela me abraçou, ela me acolheu, ela foi super generosa, assim. E, tipo, eu chorei com a mulher que eu nem conhecia. E isso foi acontecendo em vários lugares, assim. Então eu senti, assim, ó, que, gente, na Colômbia, aquela região, pelo menos, é muito louca, porque, assim, ó, você já acorda umas seis da manhã com o ragatom bombando, música alta, gente rindo. É uma loucura, assim. E naqueles dias tava tudo muito silencioso. Então foi meio assustador aquele silêncio pra mim, assim, sabe? Tipo, as pessoas realmente sentiram o impacto daquela tragédia. Então, quando eu dizia que eu era brasileira, as pessoas já vinham, assim, tipo, nossa, sabe? Se eu dizia eu sou do estado da Chapecoense e eu perdi um amigo naquele avião, as pessoas paravam tudo que elas estavam fazendo pra me dar atenção, assim. No hostel, no motorista de táxi, sabe? Tipo, em qualquer lugar, assim. E foi muito bonito receber aquele acolhimento de gente estranha, assim, sabe? E também foi mais uma coisa que meio que me fez entrar mais ainda nas histórias do Gabriel Garcia Marques. sabe? Parecia que eu tava vivendo uma coisa fantástica, que eu não tava vivendo uma coisa real, sabe? Tipo, que sei lá, que eu ia voltar pra Floripa depois e tudo ia estar normal, assim. E depois de Barranquilha, eu fui pra Santa Marta, que fica ali perto, é uma cidade portuária linda, tem o Porto do Sol mais bonito que eu já vi. Lá em Santa Marta tem uma quinta, que eles chamam uma fazenda, um sítio, que foi onde o Simón Bolívar morreu. E é o lugar que é descrito no livro do Gabo O General em Seu Labirinto, né? Que conta ali, que ficcionaliza os últimos dias do Simón Bolívar, assim, delirando de amor e tudo mais. E esse lugar é tão bonito, ele tem um pátio gigante, um monte de iguana, um monte de iguana, assim, eu vi uma briga de iguana, foi uma coisa assustadora. E tem a casa em que o Simón Bolívar viveu os últimos dias dele, os últimos dias dele, é mantida como era naquela época. Então tem a cama em que ele morreu, os móveis, tudo ali, assim, é um museu hoje, né? Tem muitas obras de item relacionadas a ele, né? O Simón Bolívar é muito reconhecido na Colômbia como o libertador, assim, né? Porque foi ele que declarou a independência e ele tinha um projeto de independência da América do Sul toda, né? Grande homem, grande cara, grande abraço, Simón Bolívar. Passei uma noite lá, ai, foi, gente, foi a primeira noite lá na Colômbia que eu dormi num hotel de verdade, assim, hostel é muito legal, né? É barato, é tudo muito interessante, assim, mas, assim, que bom dormir num lugar com um arzinho condicionado, sabe? Na Colômbia, assim. Então, às vezes, fica a dica, sabe? Vai no investimento e gastar um pouquinho mais lá, que é calor e você, só um ventiladorzinho de teto não resolve, assim, é muito quente. Então, fique no hotel, pegue um arzinho condicionado, fica a dica. E, bom, depois de Santa Marta, no dia seguinte, finalmente chegou o dia dos meus 30 anos, dia 3 de dezembro e eu tinha um plano muito claro que no dia 3 de dezembro eu queria estar na cidade em que o Gabriel Garcia Martins nasceu, que era Aracataca, que é a cidade que inspirou Macondo, né? dos 100 anos de solidão. E aí eu fui pra lá naquela manhã, é uma cidade que fica na zona bananeira, então é muito interessante, tipo, eu peguei uma van pra ir pra lá, de Santa Marta pra Aracataca, e você vai passando por, tipo, campos de plantação de banana, assim, é muito interessante, assim. E você chega lá, a cidade é muito pequenininha, tem poucos elementos que te lembram a cidade descrita nos 100 anos de solidão, né? Mas tem a estação de trem, por exemplo, e a casa em que o Gabriel Garcia Marques nasceu, ela foi vendida, pela família, e foi demolida, mas, né, depois que ele se tornou um escritor famoso, reconstruíram a casa como era na infância dele, né, a casa dos avós dele, inclusive com móveis do jeito que era, utensílios de cozinha, tudo do jeito que era, e hoje é um museu lá em Aracataca. Então, no dia em que eu fiz 30 anos, eu fiquei num hostel, que era uma casa de família, na verdade, atrás da casa em que o Gabriel Garcia Marques nasceu, assim, e foi muito legal, assim, foi bonito conhecer o lugar, né, foi muito simbólico, assim, pra mim, e me senti dentro dos 100 anos de solidão totalmente, assim, sabe, dentro daquela casa, tudo muito legal, assim. E as pessoas desses lugares, se tu foi, elas tinham histórias também relacionadas a ele, assim, ou é um lugar, assim, que tu visita e tem, tu tem informações, assim, sobre ele, conversando com as pessoas? Não muito. Eu tinha essa expectativa, assim, sabe, tipo, será que eu vou conhecer um vizinho que conheceu o Gabriel Garcia Marques, assim, não rolou muito disso, tipo, a senhora da casa em que eu fiquei, ela tinha uma idade parelha com a dele, mas ela não quis falar comigo, mas no museu tinha um guia, que era um menino muito, muito jovem, assim, que me contou que o avô dele conheceu o Gabo, é que, assim, também o Gabo saiu de lá muito criança, assim, né, o Gabo saiu de lá com 5 anos, a família dele ficou ali, então a família dele, as pessoas conheciam, o avô dele era um homem, foi um homem muito conhecido lá, né, mas aos poucos a família foi saindo e o Gabo voltava, muito esporadicamente, até na autobiografia dele, ele conta que a primeira vez que ele voltou para Aracataca depois que ele tinha saído foi com a mãe dele para eles venderem a casa da família, depois que os avós dele já tinham falecido, então ele já não tinha mais muito laço ali com a cidade, sabe, mas ficou muito forte na memória dele ali, né, tanto que embasou os 100 anos de solidão, assim, então, foi legal, mas também não teve muita expectativa que eu tinha, tipo, ai, será que eu vou conhecer alguém que conheceu o Gabriel Garcia Marques? E quando tu voltou, tu releu os livros? Eu li, eu li primeiro o Lau Aracataca em espanhol, e eu comprei lá na Colômbia, e foi o primeiro livro dele que eu consegui ler em espanhol, assim, foi bem, porque é um livro curtinho, mas simples, então eu consegui, e aí eu reli os 100 anos de solidão, assim que eu cheguei, e aí foi outra experiência, assim, porque daí parecia que eu tava lá, é muito louco, tem as coisas bem claras, né, dos lugares, que legal, tipo, ele fala, a rua do cemitério, eu sei qual é a rua do cemitério, o posto do telégrafo, eu sei onde é, sabe, então, tipo, muita coisa que ele narra ali, a estação de trem, onde chegava o trem amarelo, eu sei onde é, sabe, então, tipo, é muito interessante, assim, você se botar no lugar, né, que marca a história, assim, do cara, então, assim, que a minha relação com ele é meio que essa, assim, claro que, quando eu voltei da Colômbia, eu lembro que eu cheguei a comentar na terapia, assim, que eu tinha muita sensação de que eu tinha saído daqui, e o mundo era de um jeito, e quando eu voltei, o mundo era de outro jeito, assim, então, eu demorei um pouco pra me reencontrar quando eu voltei, assim, né, até porque tudo ainda tava muito triste, e ficou muito triste por muitos meses, assim, e, pra eu também assimilar o impacto da viagem na minha vida, sabe, pra eu assimilar, assim, tipo, a importância que aquilo teve, assim, e hoje eu falo com muita saudade, muito carinho, eu sou louca pra voltar pra lá, assim, pra comer as coisas que eu comi, pra escutar as coisas que eu ouvi, assim, mas, foi muito legal me sentir dentro das histórias que eu li, assim, sabe, tipo, isso teve um, foi muito legal, assim, e é isso. E tu senti que o seu aniversário foi ressignificado daí? Foi, daí agora eu já vivo ele de outro jeito, assim, já estou gostando do meu aniversário de novo, já tá tudo bem, assim, claro que a lembrança do meu avô continua muito forte nesse dia, mas com uma lembração muito boa, assim, e também tem uma coisa, o Gabo tinha uma ligação muito forte com o avô dele também, né, que foi quem criou ele lá em Aracataca, e ele até conta no cheiro de goiaba ali pro Plínio, ele conta que tem uma parte bem bonita que ele fala, que ele sente que toda vez que acontece alguma coisa com ele, especialmente quando acontece uma coisa boa, ele sente que falta a presença do avô dele, pra que a alegria seja completa. E quando eu li isso, eu também fiquei muito tocada, porque é exatamente assim que eu me sinto, assim, quando acontece uma coisa boa, eu queria poder ligar pro meu avô e dizer, olha só, cara, eu, né, assim, porque eu sei que, tipo, eu fiz muitas escolhas na minha vida que ele não concordava, mas que no fim ele se orgulhava muito de mim, né, e, mas me ajudou a ressignificar nesse sentido, assim, né, de que, numa relação como essa, assim, mãe e filho, ou avô e neta, que era, né, às vezes a pessoa não precisa provar tudo que você faz, ou passar a mão na tua cabeça o tempo todo, ou ter uma relação, assim, 100% harmônica pra ser tão importante na tua vida, né, a minha relação com o meu avô não era, assim, nem 10% harmônica, a gente brigava muito, e tinha muita coisa que hoje eu identifico que também é porque a gente era muito parecido, assim, né, os dois muito teimosos, assim, muito, tem que ser do meu jeito e tal, mas me ajudou a ressignificar essa data, assim, e assim, eu sinto que o Gabriel Garcia Marques e a Colômbia me ajudaram nesse reencontro comigo sem meu avô, sabe, tipo, eu descobri quem eu podia ser sem ele estar junto comigo, assim, mas eu continuo brava com ele, tudo bem. E é isso, Carol. Nesse mesmo ano da neve, aí foi o ano que meu pai faleceu também. Ah, é? Foi no ano na neve também? Ui, que ano maldito, desgraçado, aquele ano horroroso. Horrível. Não é quando tu falou, eu lembrei, porque lá em Mafra bem boa também, né? Eu vou muito. É a única neve que eu conheço. É. Mas muito bonita a história, eu acho que, acho que isso dá mais ainda a importância, né, do que que os autores são importantes pra gente, né, e o que eles significam, né? Acho que, além da gente, das histórias deles, né, as trajetórias e tal, então, muito legal saber, assim, todo esse, esse bastidor aí com o Gabo, e fiquei mais feliz ainda que eu e a Karine compramos esse box. Oh, porra, cara, foi perfeito, lindo demais, lindo demais. Mas eu vou te deixar falar do Saramago, né, porque senão vira só Gabriel Garcia Marques isso aqui. Sim, eu do Gabriel, eu li, eu li os 100 anos de solidão, eu li, nossa, assim, eu lembro que foi numa época que eu tava com muita dificuldade pra ler um pouco, eu tenho uns nas épocas, que eu vou intercalando com livros mais simples, que é livros do John Green, que eu tenho esse lado que eu adoro os livros do John Green, não me pergunte porquê, mas eu gosto de ler eles em inglês também, e aí eu tenho esses momentos, assim, e eu peguei os 100 anos, eu não lembro como que eu peguei esse livro pra ler e li, assim, eu lembro que eu chorava muito, porque ele é muito bonito, assim, mas e depois eu também comecei o Amor nos Tempos de Cólera, mas ainda não terminei, porque, ai, tu vai pegando outros livros e vai fazendo, e são livros que tem que ter o tempo e a atenção, né, e eu vou falar também do Saramago. Porque o Amor nos Tempos do Cólera, ele podia, assim, eu gosto bastante dele, mas se ele tivesse umas 100 páginas a menos, acho que era um pouquinho melhor. Ah, não sei se tu chegou a ver o filme, eu não vi o filme. Eu vi, assim, ele é, né, mais ou menos, ele não é ruim, tem a trilha sonora da Shakira, gente, é maravilhoso, vale a pena ver, ele não é ruim, mas vale mais a pena ler o livro, leiam o livro da trilha sonora da Shakira. Ai, tá bem. Ah, então agora eu vou falar de quem? Vou falar do José Saramago, que é o meu estudo favorito. O Zé, o Zé, o José, o José. Gente, ontem eu fiquei mergulhada no José Saramago, era assim, ó, Billie Eilish e José Saramago, porque eu sou essa pessoa, assim, eu mergulhei nos duas pessoas. Shakira, Gabriel Garcia Marques e Billie Eilish. Eu revi o documentário do José Pilar, eu peguei a minha biografia que eu tenho dele, que eu nem lembrava que eu tinha lá impressa, e reli um trecho, e mergulhei, assim, e lembrei porque que eu gosto tanto dele, né? É, quando a gente falou sobre esse episódio, eu primeiro pensei nele, porque é um escritor que, eu acho que ele tem um divisor de águas, assim, na minha vida, como leitora. Eu nem lembro como que eu cheguei nele, assim, mas foi logo depois eu me formar na faculdade, e eu não lembro qual foi o primeiro livro que eu li dele, eu não lembro. Eu acho que foi ensaio sobre cegueira, eu acho, mas não tenho certeza se foi o primeiro, né? E eu tenho, eu tenho físico, é o escritor que eu mais tenho livros físicos, porque eu não sou uma pessoa que compra livros físicos, né? E os que eu tinha, eu vou dando, então eu tenho oito livros físicos, e tenho mais quatro no meu quindo, e nem chega perto, porque ele tem quarenta livros obrigados, tipo, nem chego perto de ser a pessoa que mais leu o Saramago. Mas eu sei que as pessoas têm uma dificuldade com ele, porque ele é um escritor que não usa, né? Tem as parágrafas super longos, ele não usa travessão, né? Ele não usa ponto final, raramente ele usa, e ele vai escrevendo, mas eu gosto muito desse ritmo que ele escreve, eu gosto muito. Eu entendo que precisa ter um tempo para mergulhar ali na escrita dele, mas eu gosto muito dele como narrador comentando. Eu acho ele divertidíssimo, engraçado, irônico, ele é, às vezes até, ele dá umas cutucadas, assim, que você fica, poxa Saramago, que coisa, né? Mas, enfim, né? Esse livro, o Ensaio sobre a Cegueira é o livro mais famoso hoje, né? Ficou muito famoso porque o Ferminando Meirelles fez o filme, né? O Blindness, que é de 2008, dois anos antes do Saramago falecer. Ano que vem, o Saramago vai completar 100 anos, né? E tem as histórias deles que começam também, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o nome dele, sobre a data de nascimento dele, ele também tem uma diferença aí. Mas eu, depois eu retomei o Saramago um pouco mais, assim, como estudando mesmo literatura durante a minha pós, que a professora Salma Ferraz estuda diabo, né? Na literatura, ela propôs uma leitura do Diabo do Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Que também é o livro, na verdade, assim, internacionalmente, acho que é o livro mais conhecido, né? Do Saramago, não tem como, assim. E ele, e essa leitura desse, eu comecei a ler o Evangelho e demorei muito tempo para terminar de ler. Foi um dos livros que eu mais demorei para ler, assim, com ele. Eu não sei bem porquê, assim, não sei bem porquê, mas é um livro ótimo. Nossa, eu adoro, eu acho, assim, o diabo mesmo nesse livro. Minha mãe que me perdoa, que é católica. é muito engraçado. E o Jesus também humanizado, né? E tal. Enfim, depois eu vou fazer um pouco de, vou lembrar um pouco disso, né? Mas o livro que eu mais gosto dele hoje, que eu posso dizer, assim, que é um livro bem importante para mim, é A Viagem do Elefante, que ele escreveu em 2007, né? E ele escreveu num período que ele, em 2006, ele começou a ficar muito doente, muito doente mesmo. E ele fez uma série de viagens, inclusive o José Pilar, esse documentário, né? Que foi lançado em 2010, fala desse período de 2006, a partir de 2006. E ele e a Pilar, eles circularam, assim, o mundo e tal, para falar, o Saramago fez várias aparições, entrevistas e tal, e mostra o quão cansativo era aquele momento para ele, o quanto ele estava ficando doente. E ele quase morreu. Ele quase morreu naquela época, ele ficou internado, acho que duas ou três semanas, no hospital, na Espanha. Só que ele já tinha escrito cinquenta e poucas páginas da Viagem do Elefante. E o livro ressignificou para ele depois que ele escreveu, né? Muitas pessoas na época falavam que o livro, A Viagem do Elefante, era porque o elefante, quando ele adoece, quando ele vai morrer, a manada deixa ele para trás. Então, as pessoas achavam que ia ter esse significado, mas não tem esse significado. Tem, assim, uma coisa, assim, sobre a brevidade da vida, ele faz algumas reflexões, mas o livro, ele dizem também que é um livro um pouco mais simples de ser lido pelos leitores do Saramago, então, ele não tem tanta dificuldade para ser lido. Eu confesso que eu não vi tanta diferença, mas, agora eu retomei a leitura do... Ai, gente, eu ia falar que também tem incisão, acho, mas não é que também tem incisão, mas não é, até o final eu vou lembrar. E, realmente, assim, tem diferença na leitura. A princípio, eu não tinha visto, mas tem diferença também. Mas, enfim, assim, ele, esse... O Saramago, por que eu gosto tanto dele? Primeiro que ele critica a burocracia do Estado, assim, o tempo todo, as autoridades sempre são meio tolas, meio bobas, meio perdidas. Os personagens que são autoridades sempre são meio ridicularizados. E ele tem uma questão que ele é muito cético, né, com a sociedade. Ele faz uma... Os livros dele são sempre um... Trazem muitas reflexões sobre como o ser humano é, né? E como o ser humano é capaz de fazer coisas muito ruins para conquistar o que a gente quer, né? E essa sociedade capitalista que a gente vive também é um modelo quanto frágil é, né? E lá em Portugal, ontem eu estava vendo um documentário com dele, que eu não tinha visto, é um documentário português, que o Saramago, ele... Ele e a Pilar, eles saíram, né, de Portugal por uma questão política mesmo, de viver censura, e foram morar na Espanha, a Pilar, a mulher dele. Eu estou pulando um pouco a história do jeito que eu escrevi, mas enfim, a Pilar, ela é espanhola, né? E eles foram morar lá porque o Saramago, em Portugal, agora que ele está começando a ser reconhecido, a sua história, pelo Estado, não pelas pessoas. O povo português gosta muito do Saramago, sente que tem... Ele é um escritor que levou o nome do país para o mundo, mas o Estado, ele teve sempre muita dificuldade com o Estado, tanto que, quando ele completou os 85 anos, teve uma exposição muito representativa da vida dele e estreou na Espanha, e depois saiu em Portugal, na cidade onde ele nasceu. Outro ponto também, assim, que eu ia falar muito do livro, mas eu acho que eu vou me estender muito, Stephanie, desse livro. Eu só vou falar um pouquinho, assim, da Viagem do Elefante, também o que que é, porque acho que diz um pouco, dá um pouco do resumo de quem que o Saramago é como escritor, né? Esse livro, ele conta uma história de um elefante, né? Que ele é um elefante que o rei Dom João III, o rei de Portugal, dá de presente, decide dar de presente para o arquiduque austríaco com o Maxi Miliano II, que tinha se casado com uma filha do imperador. Então, é um presente de casamento. E é uma coisa bem... que o Saramago ironiza muito, que é essa coisa do... que o Estado tem essa coisa pomposa. Então, o elefante, ele é isso, né? Ele é... Quem que dá um elefante, né? E pior, tem que sair lá de Lisboa e passar por todos os países, atravessar Portugal, Espanha e tal, até chegar na Áustria para chegar lá com esse elefante. Enfim, ele... O arquiduque aceita esse elefante, acha que é um presente maravilhoso e resolve... Aí ele já começa, Saramago, né? O nome do elefante, originalmente, em Portugal, é Solimão. Mas o... E ele... Esse elefante, ele tem um condutor, né? Um condutor de elefante que se chama Cornaca, né? Que é a profissão. Que é um indiano chamado Subro. Só que o Maximiliano acha que os nomes são muito difíceis para ele. Então, ele já resolve mudar o nome. Ele chama o elefante Salomão e o indiano de Fritz. Então, tipo... É esse tipo de coisa que eu acho que o Saramago, ele é engraçadíssimo, sabe? E o que acontece, né? A maioria das histórias do Saramago tem muito... Ele fortalece muito o papel do trabalhador, né? Ele critica a burocracia, os burocratas, mas ele tem essa coisa que o trabalhador tem uma força ali também, né? Tanto que o Subro que vira o Fritz, ele se percebe como uma única pessoa que compreende aquele elefante. Realmente, ele é a única pessoa que sabe o que o elefante quer. O momento que o elefante quer parar, o momento que o elefante quer andar, o que o elefante quer. E ele começa a perceber esse poder, né? E ele é o cara ali da caça mais baixa que tá naquela comitiva, porque, além de tudo, o rei movimentou uma galera pra acompanhar o elefante junto pra uma coisa muito particular e todo mundo vai junto pra garantir que o elefante chega lá vivo, né? Só que quem conhece mesmo é esse cara que veio, inclusive, pra Portugal junto com o elefante. Tipo, ele e o elefante são inseparáveis, né? Tem uma coisa, assim, que eu vi uma palestra dele falando que essa coisa do elefante ser também uma representação, né? Do que é o Estado e tal e o trabalhador atrelado ali ao Estado, mas que o trabalhador souber que ele é a força motriz daquele elefante, ele tem poder. E o Fritz, o Subro, ele começa a pensar e ele começa a fazer várias coisas que também são questionáveis, mas que você pensa assim, ah, o cara tá sendo, tipo, compreendeu o que que significa ele estar ali naquela história. A grande ficha caiu. É, isso que eu acho tão interessante nos livros dele e engraçado que eu apreciei pra um amigo dele e falou assim, mas nada acontece nessa história e eu acho engraçadíssima, porque, acho que também por causa do hábito de já ler o Saramago e conhecer um pouco talvez tenha isso, né? Mas, enfim, os livros dele falam sobre egoísmo, falam sobre as nossas motivações, ele sempre é um cara assim, ele é um cara de frases, né? Tu vê, assim, as entrevistas dele, ele sempre para e todo mundo para pra ouvir e ele fala alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que vem de uma origem muito humilde, que estudou até os 12 anos ensino formal e depois teve que estudar pra ser serralheiro porque a família dele não conseguia pagar os estudos dele. Ele veio de uma... Agora, deixa eu ver, porque eu fui contando, contando que tudo atravessado, né? A Caroline aqui não consegue seguir um roteiro, mas ele, ó, ele nasceu, ele nasceu numa cidade em Azinhaga, né? Que é uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, lá em... É perto de Lisboa. E o pai dele era um camponeiro sem terra, porque ali tem uma região de muitos sem terra. é uma região política bem... bem forte, assim, né? Tem aquele livro... Desculpa interromper, mas que eu li recentemente chamado Gaibel, do Alves Redol, que é português, que ele conta sobre essas famílias sem terra da região do Ribatejo. Ah, que legal! É bem bom esse livro. E ele se inspirou muito nos regionalistas brasileiros pra escrever. E daí ele conta sobre essas pessoas que aí elas vão percorrendo as margens do rio pra trabalhar em plantações em épocas de colheita. E depois elas voltam pros vilarejos, assim, né? Onde elas se instalam, onde elas tentam se fixar, mas elas são sem terra. É bem interessante. Sim, e o tanto que o Saramago, ele tem uma coisa muito forte com essa questão da terra, né? E ele tem uma coisa muito forte com isso, né? E a família dele, o pai dele, a mãe dele é analfabeta, o pai dele, ele não além de ser camponês trabalhava, acho que como jornaleiro, se não me engano, e o pai dele tava viajando quando ele nasceu. E ele foi registrar muito tempo depois, tipo, quase um mês depois. E a família era tão pobre que eles não tinham dinheiro pra pagar uma multa pelo atraso do prazo de registro. Então o Saramago foi, ele nasceu no dia 16 e ele foi registrado no dia 18. Eu escrevi errado no roteiro, agora que eu vi. Mas enfim, nasceu em novembro, é escorpiano. Ah, escorpiano. E ele nasceu no dia 16 de novembro e foi registrado como o dia 18, mas ele só descobriu isso anos depois. Bem, bem depois, assim. E... Porque se pagava uma taxa de uma multa pelo atraso. E além de tudo, ele descobriu, só quando ele entrou na escola, que o nome dele não era igual ao do pai dele, que o nome do pai dele era José de Souza. O nome dele não existe, Saramago. Saramago é uma planta que existe na região. E é uma planta que ela é... Como se fosse... Ela é uma erva que nasce, assim... Não é uma erva, mas é uma planta que nasce sem precisar plantar e que, nas épocas de escassez, as comunidades pobres comem aquilo. Mas é visto muito de uma forma pejorativa. E a família dele era conhecida por esse nome. Então, o cara do cartório que o pai dele... Na biografia dele, o pai dele disse que o cara estava bêbado. O cara registrou como José de Souza Saramago e assim ficou. E ele ficou Saramago. Ai, que filho da mãe! Aham. E ele ficou Saramago e tal e então não é o nome da família dele. E depois a filha dele ele batizou como Saramago também, a filha dele. Enfim. Mas eles eram muito pobres, né? Então, naquela época também tinha muita migração, das comunidades rurais para Lisboa, havia uma taxa de morte de crianças muito alta. Portugal era muito pobre quando o Saramago nasceu em 1922. Muitas diferenças sociais, né? E as famílias migravam para Lisboa para tentar algum emprego, alguma coisa, uma situação melhor, né? Então, com dois anos de idade, a família dele se muda para Lisboa e lá ele começa a vida dele, né? Então, o primeiro contato dele com livro de literatura foi aos 12 anos, foi quando ele entrou no liceu um pouquinho ali, mas no curso técnico que ele teve mais contato com literatura. Que ele, as aulas de português, ele falou assim, curiosamente, o curso tinha aulas de francês e tinha aulas de português. Então, nas aulas de português se lia alguns livros e tal, mas ele era muito curioso, ele ia à biblioteca pública, ele lia muito na biblioteca pública e daí, ontem, lendo a biografia dele, Stephanie, eu lembrei sobre a história dele com o Pessoa, que ele conheceu os livros do Pessoa sem saber que era dele. Ele lia, ele lia uma poesia ou outra, ele não tinha filtro, né? Do que ler, assim, porque ele era autodidata, mas ele ia lendo o que ele gostava e tal, e ele só conseguiu comprar os primeiros livros quando ele fez 19 anos de idade, né? Foi a primeira vez que ele comprou o livro, né? Bom, depois disso, ele escrevia poesias, sempre que ele estava apaixonado, porque ele é um homem muito apaixonado, ele escreve poesias. E ele tem até algumas poesias que nunca foram publicadas, mas que ele deu de presente para a Fundação do Saramago e também para os museus e tal, mas tem muita coisa que não foi publicada para ele, então ele escrevia poesias. E o primeiro romance que ele escreveu se chamava Viúva, só que a editora achou que esse título era muito genérico, né? Que não dizia nada, e eles lançaram como Terra do Pecado, mas o Saramago nunca quis que esse livro fosse lançado, ele achava, assim, que era, tipo, uma coisa, assim, eu lancei, mas, tipo, não perco um tempo lendo isso, sabe? E ele tinha 25 anos quando ele publicou esse primeiro livro. Aí, depois, ele trabalhou, ele foi, trabalhou muito como burocrata também, funcionário administrativo em alguns empregos e tal, né? E não tinha uma visão crítica da sociedade, não tinha nenhuma ligação com a política, né? Mas ele já começava ali a questionar algumas coisas, assim, ele sempre questionou um pouco a autoridade, assim, tem na biografia dele, comenta, assim, que tem um episódio quando ele era, ele era, ele era o mecânico, que, tipo, eles estavam lá na hora do almoço e aí chegou encarregado lá, o chefe, o patrão, e todo mundo se levantou e ficou em pé, e o Saramago continuou comendo, tipo, não deu bola, assim, praquilo, né? E ele também, depois ele começou a, ele frequentava também um bar, e aí ali ele começou a ficar, conhecer alguns escritores e também foi assim que ele foi trabalhar numa editora na parte de produção de livros, e no fim dos anos 50, né? Então, assim, ele ficou 19 anos sem publicar nenhum romance, só algumas coisas de poesia, ele publicava crônicas também que ele escrevia, mas ele não tinha, ele começava com os romances, não terminava, ficava aquela coisa e tal, e dentro dessa editora ele chegou a escrever algumas orelhas de livro também, e ele começou a trabalhar como tradutor, então ele fez algumas traduções bem importantes pra época, e também depois ele se tornou crítico literário, né? Aí depois ele foi trabalhar com jornalismo também, né? Tem uma fase dele no jornal, foi bem curta, na real, é que Portugal viveu durante um bom tempo, deixa eu até ver o período, entre 1933 e 1964 virou, teve um período que foi do salazarismo, tá, gente, tem palavras, salazarismo, e que foi um período de muito autoritarismo, Que quando a igreja está durando, é, que se aliou ao Estado, e a produção literária de Portugal foi muito, quase inexistente, né? Naquela época, porque ocorreram episódios, inclusive, de queimar livros, a censura era presente, assim, até nessa biografia dele, tem alguns trechos de crônicas deles que foram censuradas, então trabalhar com jornalismo era muito difícil, inclusive até ontem eu lembrei que eu li um livro chamado Afirma Pereira, que é de um escritor italiano chamado Antônio Tabufi, que ele fala, na verdade, sobre o período no começo, né, em 1968 se passa esse livro, e é bem interessante também para entender o contexto, só que o Pereira era jornalista, jornalista cultural, e ele era alheio, assim, ele não se posicionava e tal, mas é um livro bem bom também, recomendo. Ai, gente, estou falando um monte, né, Stephanie, tu me cortas. Tá massa, tá massa, eu não sou uma conhecedora de Saramago, eu estou gostando. Tá, aí, ele, nesse período, ele foi, ele trabalhou como editor e diretor de jornal entre 1974, que foi um período que acabou, né, se tentou ter ali um, é, acabar com o Estado, com o Estado Novo, que era chamado também esse período do secretário ali de ditadura, né, e ele chegou a trabalhar até 1965, mas logo depois ele percebeu que ele poderia sofrer alguma coisa, ele foi, ele saiu do jornal, e depois, em 1976, ele resolve, ele resolve ir pro Lavre, que também é uma região onde mora, onde tem muitos camponeses sem terras, porque ele escreveu o grande romance dele, que ele se emocionava sempre que ele falava disso, que se chama Levantado do Chão. Muito interessante, ontem eu vi um vídeo dele, quando ele recebeu o Nobel, que ele não consegue nem falar quando ele vai falar desse livro. O livro foi publicado em 80, e ele conta, ele conta, ali ele começou, ali, esse livro, ele tinha escrito um livro anterior que se chama Manual de Pintura e Caligrafia, de 1917, que ali ele começa a ser tramado, que aí o estilo, esse estilo dele e tal, mas ele considera o Levantado do Chão o grande, assim, consolidei, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero escrever. E ele conta a história do Sem Terra, tomando muito a história da família dele e tal, aliás, assim, a família dele está em todos os livros, em todos os personagens, assim, ele usa os pais, ele tinha uma ligação muito forte com o avô dele também, o avô dele, ele falava, assim, que o avô dele era um escritor analfabeto, porque eles sentavam juntos e o avô dele contava histórias, né, e a avó dele era muito cética, isso não é isso, tipo, não queria nem que falasse que sonhou, que a vida era isso. Então, acho que ele pegou um pouco dos outros, e os pais, a mãe, ele perdeu um irmão também, o irmão tinha quatro anos, só ele tinha seis anos, e a mãe acabou se distanciando dele por causa dessa perda, acabou, comparava os dois filhos, então ele não tinha muito, assim, esse carinho da mãe, mas ele tinha um carinho muito forte desses avós maternos, né, que eram muito especiais para ele, assim, né, praticamente também criaram ele e tal, né. Tá, e outra coisa que ele tem tanta ligação com essa história do Sem Terra é que o Sebastião Salgado chamou ele para escrever a introdução do livro Terra, né, que tem as fotos do movimento Sem Terra aqui do Brasil, que foi publicado em 97, de tão forte que é a ligação dele, assim, com esse movimento, né. Bom, daí, como que ele ficou famoso, né, ele ficou famoso com o memorial do convento, que fala sobre a cidade de Mafra, mas não tem nenhuma relação, tipo, do Mafra lá em Portugal, né, é claro. Sério? Sério. O nome da cidade é Mafra? Aham, e tem um convento de Mafra lá, é a história isso, sabe? Só que não tem, eu não comecei a gostar dele por causa disso, eu não sou tão bairrista assim, mas... Mas eu achei engraçado. Mas eu achei massa. E ele foi escrito e publicado em 82, que é o ano que eu nasci. Então, ó, tinha uma coisa ali. E esse livro foi o primeiro que ficou famoso internacionalmente, e ele tinha 60 anos. Então, isso eu acho sensacional na história dele, porque também, toda essa trajetória dele, e com 60 anos, ele conseguiu projeção internacional, foi publicado na Itália, o livro. E aí, também foi na década de 80 que ele conheceu a Pilar, né, que é uma jornalista, uma mulher maravilhosa, extraordinária, a presidenta, ela faz questão do presidenta, da Fundação José Saramago, e a mulher, o grande amor da vida dele, né, a mulher que, eu até vi ontem no documentário, no José e Pilar, né, que tem uma entrevista de um cara muito machista que entrevista ela, e ele pergunta, ele fala que os portugueses, ele é um cara de Portugal, falando pra ela assim, que os portugueses acham que ela, tirou o Saramago de Portugal, que ela é tipo uma Yoko Ono, Yoko Ono, é, e ela fala assim, ela olha pra ele e fala assim, não, quem tirou o Saramago de Portugal foi o Estado, e é isso aí, e ela é muito ótima, assim, eles discutem várias vezes sobre vários temas, adoram fazer a mulher de vilã da história, né, cara, é um negócio interessante, ele é muito apaixonado por ele, assim, tem vários livros, acho que a partir, desde esse livro aqui, desde o Memorial do Convento, todos os livros são dedicados a ela, sempre tem uma frase pra ela no começo dos livros, e ele fala assim, que ele, se ele tivesse morrido antes de conhecer a Pilar, ele teria morrido mais velho, as frases dele sobre a Pilar, assim, olha, são, eu acho que foi aí que ele me pegou, tá, porque ele é muito romântico, e ele é muito, e ele fala assim, com, ele conta assim, que, é, das coisas que, tem cenas, assim, nesse documentário, por exemplo, assim, que ela tá, assim, resolvendo alguma coisa no computador, e ele tá sentado atrás, e ele pega e só encosta, cheira ela, e tem as cenas que ele tá, assim, com o braço nela, assim, fazendo carinho, nas palestras, e tem uma cena desse documentário, que tá ele e o Gabo, num evento literário, assim, e os dois tão dormindo, na mesa, assim, tipo, os dois vão, assim, tipo, exaustos, aparecem, um lado e o outro, assim, dormindo, cansados, exaustos, mas, enfim, né, então, e aí, o evangelho, ele só escreveu em 91, e aí, em 95, ele ganhou o prêmio Camões, ah, quando o evangelho, foi aí, a história, quando o evangelho, segundo Jesus Cristo, foi lançado, foi o grande momento, que Portugal resolveu, falar assim, esse cara aqui não é bem-vindo, porque ele já não era bem-vindo, porque ele já trazia muitas coisas, que o governo não queria falar, tipo, ah, esse cara é fonte sem terra, ele até hoje, meio que conhecido como o ateu, o escritor ateu e comunista, tipo, é isso, e ele não é só isso, né, não é só isso, e aí, e aí, ele, ele é comunista, e ele é ateu, mas ele não é só isso, e ele, quando ele escreve o evangelho, ele leu a bíblia, né, ele escreve assim, quem leu a bíblia, eu li um trecho da bíblia, o primeiro testamento, tem muito a ver ali, né, no segundo testamento também, com o que é a história do Jesus, ele é muito fiel, só que ele faz a versão do Jesus, né, o Jesus contando ali, a streta que ele passou, né, coitado do Jesus. Eu acho engraçado que você fala do Jesus, tipo, como se fosse um conhecimento. Ai, é que eu tenho sonhos com o Jesus, eu tenho as coisas com o Jesus. Tem uma ligação muito forte com o Jesus. Uma ligação muito boa, eu tenho, eu já sonhei umas três vezes, que o Jesus aí me pedia ajuda. Gente, sério. Eu adoro esses sonhos, eles são muito bons. e ele é muito brother, assim, ele vem tipo, Carol, vamos lá, cara, de novo, aconteceu. Por isso que ela fala, ô Jesus, que ela conhece. Ah, é que assim, é o, que é o Jesus? É o Jesus Cristo. Não é do Guaraná Jesus, não é do Jesus. O do Henry, do Henry. Sei lá, qualquer outro Jesus que tem aí. Jesus Luz, não tá o Jesus Luz, é o Jesus Cristo. É o Cristo. Embora Jesus Luz seja um nome bem bíblico. Mas enfim, eu tô, eu tô, acho que eu tô falando demais, Stephanie. Mas enfim, daí quando ele escreve esse livro, ele sofre uma censura porque ele é impedido de apresentar o livro no prêmio literário europeu. Tipo, ele é proibido, Portugal proíbe ele. E aí ele resolve sair, ele vai pra, ele vai simplesmente pra ilha de Lanzarote, que é onde ele viveu até a morte dele no arquipélago do Canárias, né? E lá também que fica, fica alguma parte do museu dele lá. E, enfim, eles vivem, a Pilar vive lá até hoje, né? na casa, eles chamam a casa dele de a casa, já que tem, ô Jesus, é a casa. E as cinzas dele, ele queria que colocasse lá numa, numa pedra, porque ele não queria nunca ficar longe da Pilar. No jardim da casa dele. E aí, ele publicou 40 livros, mais de 40 livros, e ele ganhou o nome de literatura em 98, né? Ele morreu em 2010, e tem alguns livros póstumos, que é o Clara Boia, que foi o segundo, é considerado o segundo romance que ele considera, né? O segundo romance que ele escreveu foi publicado depois, mas ele não queria. Depois foi publicado porque a Pilar faz o que ela quer. E aí, e tem esse documentário, né? Que é o José Pilar, que eu recomendo muito, que tem no YouTube. Ontem eu assisti no YouTube, a qualidade não é muito boa, mas dá pra ver, assim, né? Dá pra ver. Eu tive um pouco de dificuldade, assim, porque o espanhol é difícil pra mim, e eles conversam várias vezes em espanhol. Eles fazem uma mistura, os dois, de português e espanhol, assim, que eles falam, que às vezes é meio difícil. Mas conta a relação dos dois, né? E o que ele passou e tal, e tem muita parte, assim, dele lembrando de coisas da vida dele, né? Enfim, é um baita escritor, eu entendo que as pessoas tenham dificuldade de ler ele, e até, assim, esses escritores que a gente trouxe, os dois, já sejam escritores já conhecidos e consagrados, mas eu acho que eles dizem muito, assim, sobre o como que a gente, o caminho que a gente percorreu como eleitora, né? E as pessoas que a gente, que nós somos, né? Por exemplo, eu, quando vejo o Saramago, eu vejo ele muito como essa pessoa, assim, sabe? Tão forte com essa história dele, que o cara que não estudou, que escreveu e que depois foi tão representativo até politicamente, assim, né? E, enfim, tem um Roda Viva com ele também sensacional, assim, que ele fala muito sobre a diferença de gerações, o que que ele acredita, ele é bem pessimista, não é um cara muito pessimista, porque ele acha que a sociedade capitalista tá falindo, e... Errado não tá, né? Errado não tá. Mas eu gosto muito, eu acho ele um autor muito rico, assim, e muito legal, assim, ver que ele, ele tinha anotações quando ele foi escrever os livros dele, dos lugares que ele ia, ele anotava. Então, algumas situações que estão no livro dele são de coisas que ele viu, que ele acompanhou, ele ia, assim, por exemplo, momentos históricos, ele anotava, porque em algum momento ele poderia, porque os livros dele também remontam muito, assim, intercalam, né? Realidade com ficção, então, mas é bem interessante. Então, é isso, acho que é só isso. O único livro que eu, eu só li um livro dele, que é o Ano da Morte de Ricardo Reis, que eu li porque tava estudando Fernando Pessoa, e nesse livro ele ficcionaliza a história de um dos heterônimos do Pessoa, que é o Ricardo Reis, e é genial, assim, eu li esse recentemente, assim, e eu fiquei apavorada da genialidade do cara, assim, é muito bom, e ele faz isso que você falou, de ele colocar os momentos históricos ali na história, né? Ali naquela narrativa. Então, ele tá contando, tipo, a história já é maravilhosa só porque, assim, o... Alguma coisa caiu aqui em casa? O Pessoa, ele criou uma história pros seus heterônimos, realmente, né? Então, tem uma história pro Álvaro de Campos, uma história pro Ricardo Reis e tal, e aí o Saramago pegou aquilo de base e criou a pessoa do Ricardo Reis. E aí o Ricardo Reis, ele, segundo pessoa, era um poeta que morava no Brasil e no Rio de Janeiro, e aí ele volta pra Portugal quando ele sabe que o Fernando Pessoa morreu. E a partir daí, o Saramago conta a história desse cara voltando pra Portugal, assim. Eu até fiz um trabalho da faculdade que eu chamo o Ricardo Reis, o cidadão de bem na história do Saramago, porque ele é muito o burguês, que é o bon vivant, que não precisa trabalhar muito pra viver, que sabe, que não tem nem um alienado, que não tem noção do que tá acontecendo no país, e aí é um momento, e aí ele bota isso de pano de fundo da história, é um momento de bastante efervescência política em Portugal, e é um momento de pré-fascismo na Europa, assim, né? Então, tipo, na Espanha é eleito um governo de esquerda, e aí um monte de espanhol rico foge pra Portugal, e isso tá ali nas entrelinhas dessa história, sabe? É muito massa. E aí, tipo, o Salazar já tá aparecendo nessa história, eu acho que ele era ministro da economia, alguma coisa assim, ele tinha um papel de bastidor, assim, e ele já começa a ter um apoio das elites, só que isso tudo fica ali nas entrelinhas, e por outro lado, ele narra, assim, tipo, o Ricardo Reis tava andando pela rua, e era o dia em que, tipo, uma ONG dava comida pras pessoas, pobres, e era uma multidão de gente pedindo comida, e aí, então, sabe, tipo, você vai entendendo o contexto histórico, econômico, social, nas entrelinhas, e aí, ao mesmo tempo, aquele cara ali, totalmente à parte daquilo tudo, assim, sabe? Tipo, é muito massa, assim, foi o único livro que eu li, eu tinha medo que fosse mais difícil ler, não achei tanto, assim, mas eu ainda tinha um pouco de medo de ler o Saramago, assim, agora acho que eu já tô vacinada, assim, já posso tentar ler outras coisas, mas eu gostei bastante do livro, assim, eu achei genial mesmo, assim, achei muito bom. O que eu acho dele, assim, tem que prestar muita atenção, porque senão você perde mesmo, né? E como ele não tem essa diferença, assim, ele escreve, por exemplo, pergunta e resposta na mesma frase, tu tem que prestar atenção, né? Mas ele, você sabia que ele achava que o Ricardo Reis era uma pessoa de verdade, ele achava, porque ele começou a ler o Ricardo Reis, os poemas, e ele demorou muito tempo pra descobrir que não era, ele achava que era, por isso que ele escreveu o livro, e ele também, e ele, e também outra coisa que ele também tinha era a amizade com o Jorge Amado, né, daquele livro que eu tô lendo também das cartas. Comunista também? Comunista? Nossa, mas eles têm, assim, o que eu gosto do Saramago é que ele é uma pessoa, assim, muito amável, ele fala coisas de uma forma tão profunda e tão sérias, mas ele é muito amável. A forma que ele fala, assim, com o Jorge, ele fala o Jorge, a Zélia, né, e às vezes a Pilar, eles falam com fax, né, eles não falam com fax, eles falam com fax. Fax? Eles se conheceram na Alemanha e ficaram amigos e tal, e eles comentam sobre coisas, assim, movimentações na literatura, novos autores, até mesmo questões de saúde, né, quando eles podem ver, mas eles são muito amorosos um com o outro, é muito bonito, sabe, de ler. E ele é assim, tu vê, assim, ele com a Pilar, né, e tu vê ele, ele não tinha muita paciência, às vezes, com os leitores, tipo, a exceção de autógrafo, essas coisas assim, ele não suportava, ele achava aquilo horrível. Tirar foto, ele achava horrível. Mas, ele não era um cara que tratava mal, ele era um cara que, quando ele conhecia alguém, ele pegava na mão, queria dar beijo, ele era um cara assim. Então, além de tudo, ele é essa pessoa, sabe, fofa. E se eu fosse recomendar um livro pra começar a ler dele, eu acho que o Intermitências da Morte é um livro muito bonito e muito bom. Eu lembrei que eu tô lendo o ensaio sobre lucidez, que é quando tem uma eleição e a maioria dos votos dá em branco. E aí, o governo decide ir atrás das pessoas pra saber por que que elas votaram em branco e começa a prender pessoas pra saber por que que votaram em branco. Então, tem todo o simbolismo, né, dele, assim, sobre como que surgem como que surgem esses atentados contra a democracia, né. Então, é muito legal, assim, eu adoro ele. Eu lembrei quando você falou dele com a Pilar, eu acho que até comentei contigo esses dias, que tem uma, eu acho que é no Cheiro de Goiaba, mas não sei se é no Cheiro de Goiaba ou na autobiografia do Gabriel Garcia Marques, que ele fala sobre a Mercedes, a mulher dele, e ele diz uma frase tão bonita, que ele fala assim, cheguei a conhecê-la tão bem, que já não tenho a menor ideia de quem ela seja. E aquilo foi uma coisa, assim, que eu achei tão impactante quando eu li, assim, né, que é tipo, como se ele dissesse, já não sei mais como que ela se parece pra quem não conhece ela do jeito que eu conheço, assim, né. E a Mercedes faleceu ano passado. E que guerreira, essa mulher foi uma guerreira. Porque esses caras que tem uma história tão difícil pra publicar, assim, que é a história da literatura, na verdade, né, o Gabriel até publicou bem mais cedo, assim, teve, né, esse reconhecimento mais cedo que o Saramago. Mas, por exemplo, enquanto ele tava escrevendo 100 anos de solidão, eles não tinham fonte de renda. A Mercedes emprestava dinheiro dos amigos e tal, e, tipo, dava um jeito, sabe, de sustentar a casa pra ele poder escrever, assim, né. Então, elas acabam tendo uma importância muito forte na vida e produção literária deles, né. É, o Saramago decidiu dedicar a escrita só bem depois, né, virar escritor mesmo, né, muitos anos depois. Primeiro, ele teve vários empregos e ele também teve outra esposa também, ele foi casado, né, ela é uma artista e tal. e a dedicatória mais bonita que eu acho dele, porque eles também tinham, ela tinha 36 anos e ele tinha 63, quando eles conheceram, eu sei que eu podia falar isso também, né. E ela fala, assim, que quando ele ficou bem mal, obviamente, que ela ficou muito triste, mas ela falava, assim, que eles sempre souberam que parte da vida dela seria sem ele. ela falou assim, desde o momento que eu conheci ele, eu sabia que a parte da minha vida ia ser sem ele. E ele escreve, assim, a dedicatória que ele escreve, que eu acho muito linda, que ele escreve, assim, a Pilar, que ainda não havia nascido e tanto tardou a chegar. Não. Tipo, e ele, sim, ele considera que ele passou a viver no momento que ele conheceu a ela, assim. Eu acho bem bonito. Muito bonito. Então é isso. Temos um episódio, um episódioão sobre nossos autores favoritos, cheio de questões pessoais, envolvidas. Ai, meu Deus, falei horrores. Mas, enfim. A gente falou, mas é isso que acontece quando a gente fala do que a gente gosta, né, pessoal? Pode acontecer. Eu acho que... Oi. Hã? Eu ia falar do próximo episódio. Fala, então. Isso. Tá, então no próximo episódio a gente vai falar das três leituras, de três leituras obrigatórias pro vestibular da UFSC, né, que a gente também é a utilidade pública, né, o Pós-Fácil também não tem pra isso. E o episódio não é, claro, só pra vestibulando. Aliás, eu nem saberia dar uma dica pro vestibulando do que falar, mas, enfim. Eu sei, eu sei. Eu fiz vestibular recentemente. Ai, é verdade. Eu também fiz, mas, tipo... É? Mas a gente vai falar da Clarice Lispector de novo. Ora, ora. Da Marreto, Julia Lopes de Almeida e de livros que todo mundo tem que ler. Vestibular é muito legal porque tem essa introdução à literatura, né, brasileira, então acho que é muito importante falar. E também são livros que a gente leu agora também pra poder falar no próximo episódio e que são ótimos, ótimos, ótimos mesmo, assim, então vale a pena. E acho que por hoje é só, né, mandem aquele feedback maroto pra gente, me mandem feliz aniversário, né, por favor, sejam educados. E eu queria pedir duas coisas, já que é meu aniversário. A primeira coisa é que, né, dezembro tá aí, Natal tá aí, e eu queria convidar vocês a conhecerem a ONG que eu trabalho, que é o ICOM. Vocês encontram nas redes sociais como arroba ICOM Floripa. E a gente tá com uma campanha de Natal pra apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social nesse fim de ano por meio do Banco Comunitário. Então, de presente de aniversário para mim, sua podcast, vocês poderiam fazer uma doação pra essa campanha do ICOM, eu ficaria muitíssimo grata e garanto que, de fato, chega as famílias que realmente precisam, né? A Carol é doadora do ICOM e pode atestar. É um projeto muito sério e acompanha o ICOM. ele é maravilhoso e o trabalho deles é incrível. Acompanho isso. E meu outro pedido nesse aniversário é pra vocês assinarem a nossa newsletter, né? Por favor, podcastpostfácil.substack.com tem aqui no link do episódio, porque lá a gente coloca vários conteúdos extras de todos os episódios, vários links e muito mais. Então, é isso, gente. Muito obrigada por terem nos ouvido até aqui. Espero que vocês dividam essa paixão por autores com a gente. Também nos contem quem são os autores favoritos de vocês. E fiquem agora com o feedback 360. Beijo, pessoal. Beijo, Antes de falar que é um prazer participar do Pós-Fácil, esse podcast que eu vi nascer e não tive meu projeto gráfico aprovado, eu quero falar que é um prazer ouvir vocês, ver a alegria de vocês realizando esse projeto e é muito legal acompanhar toda essa evolução de vocês. Mas também queria falar que é aniversário da Stephanie, essa jovem senhora de Santa Cecília que eu tenho uma saudade gigantesca de conviver diariamente. A gente viveu junto durante o nosso período na hora de Santa Catarina como editora de geral, eu como editor de esporte e esse período junto eu sinto uma falta violenta porque eu consegui conhecer uma pessoa fantástica e que aqui no podcast todo mundo que ouve consegue ver o quão legal a Stephanie é e quão gente boa ela é. Então queria mandar os parabéns pra ela, parabéns pra Carol pela edição do podcast que tá cada vez mais impecável, tá se puxando cada vez mais. Parabéns, Stephanie, muitas coisas boas pra você, muitos episódios aqui no Pós-Fácil e pare de vacilar. Olá, esse é o Pós-Fácil, podcast de duas amigas que...